E aí, gente, assim, é semana, agora, de ontem pra hoje, eu excluí, acho que mais de 100 ciristas lá no Twitter, tá, olha, tá difícil, mas eu vou fazer aqui também uma meia-culpa pros ciristas, isso já aconteceu com os petistas também, já teve episódio de eu ter que, numa tarde e numa noite, bloquear mais de 100 petistas, tá, então isso não é exclusividade dos ciristas, eu acho que isso tem um pouco a ver com o Zeitgeist do momento, né, essa maneira de fazer o embate político, né, assim, que tudo acaba se parecendo muito com os robôs do Carluxo, né, mas dessa vez foram os ciristas, e os ciristas estão mais, assim, um pouco deslocados da realidade do que os lulistas no momento, né, em outros momentos os lulistas já estiveram pior e tal, mas acho que no momento ninguém tá ganhando muito dos ciristas, e eu acho que isso tem a ver com a própria situação que o Ciro se encontra, né, o Ciro vem adotando uma estratégia de campanha suicida, que vem diminuindo as intenções de voto dele a cada pesquisa, e ele tá insistindo nela, sabe, eu não consigo compreender muito bem o que tá acontecendo, né, hoje, até mais cedo, eu tava lá acompanhando a live do Pedro Ivo, lá no canal do Ateu Informa, porque eu achei que ele ia comentar alguma coisa em relação a isso, e uma das coisas que ele comentou que eu assino embaixo, eu vou repetir aqui agora, eu acredito, tá, isso é apenas a minha opinião, e pelo jeito do Pedro também, que se o Ciro tivesse se colocado como um cara à esquerda do Lula, se aproveitando dessa caminhada à direita do Lula, sem ficar batendo o tempo todo no Lula, chamando ele de ladrão, coisa que há quatro anos atrás ele dizia que o Lula não era ladrão, ele talvez não estivesse tão mal nas pesquisas, ele poderia tentar fortalecer o seu campo, ser uma alternativa pra muita gente, porque eu tô vendo isso, gente, tá, isso eu já ouvi de amigo meu, que, olha, eu simpatizo com o Ciro, tava inclinado a votar no Ciro, mas ele vem falando tanta bobagem a respeito do Lula, que eu consegui uma antipatia em relação a ele, por causa do que ele tá fazendo. A estratégia é, olha, eu não consigo crescer pra dentro do lado da esquerda, então eu vou tentar cooptar o bolsonarismo, e hoje, gente, é impressionante como os bolsonaristas citam o Ciro Gomes, como eles falam em respeito pelo Ciro Gomes, como eles falam em admiração pelo Ciro Gomes, como eles falam, ah, é, o Ciro é esquerdista, mas, é, o Ciro é ruim, mas, né, entendeu? Isso é algo que a gente tem que parar pra pensar. E o Ciro vem metendo os pés pelas mãos, e os ciristas não entendem que o Ciro joga com esse discurso, que às vezes pode ser utilizado meio como dúvida. No final de semana, ele foi querer dar uma lacrada lá, é, contra aquilo que a turma boa costuma chamar de pós-modernismo, não sei mais o quê, e ofendeu um monte de minoria. Quer dizer, ele faz as cagadas dele. E nessa semana ele fez mais uma cagada, ele fez um tweet, tentando se aproveitar, tá, de um discurso que é o discurso bolsonarista, mas eu vou colocar aqui o contexto pra vocês, mostrando primeiro o meu tweet, tá, eu fiz esse tweet aí, tá, que vocês estão vendo na tela, né, o Ciro, acusando o Lula de comunista, é o último suspiro de uma campanha em desespero por não subir nas pesquisas, aliás, sobe a rejeição. Antes o Lula fosse, mas até as pedras do caminho sabem que o Lula não é, né. Nossa, gente, esse meu tweet deixou os ciristas empolvorosos, empolvorosos, caram malucos, tem muitos que me acompanham, muitos gostam de mim, não gostam dessa minha posição em relação ao Ciro, até foram mais tranquilos, mas os mais fanáticos ficaram empolvorosos, não sabem interpretar, mas, gente, olha aqui, olha o tweet do Ciro que eu tava me referindo, o tweet do Ciro que eu tava me referindo era esse aí, essa foi a bobagem que o Ciro falou nessa semana. A profundidade da crise brasileira não nos permite aceitar que o debate de 2022 seja reduzido a uma disputa ou de enta ou de paixões entre fascismo e comunismo. Isso passa muito longe das reais necessidades do nosso povo. Eu fui direto ao que tá nas entrelinhas ali. Porque o que tá nas entrelinhas ali? Que a disputa ou de enta ou debate é entre fascismo e comunismo, ou seja, entre Lula e Bolsonaro. Ele não tá dizendo, porque foi isso que os ciristas estão, ou eu já chamar de bolsonaristas, né, vamos ver como tem semelhança, mas é isso que os ciristas estão dizendo, que eu não sei interpretar, porque aí eles descem o nível, né, aí eles vão lá pro nível do Carluxo. Ah, bonito professor, que só esse é professor, olha só, esse é o professor. E é por isso que a educação brasileira tá assim. Eu já escutei isso milhões de vezes dos bolsonaristas. A frase ipsis literis, atacando a minha profissão, dizendo que eu não sou professor, que a educação brasileira tá ruim por causa de mim, que não sei interpretar, porque eles estão querendo dizer ali, ah, o Círio não tá falando do Lula, o Círio tá falando do debate. Cara, eu tenho vontade, cara, de estapear, velho. Eu só não estapeio porque é na internet, porque a vontade que dá é essa. É lógico que ele tá falando do debate, mas vem cá, existe esse debate? Me diz onde que existe esse debate? Eu vou responder onde que existe esse debate. só na bolha bolsonarista, que é pra onde ele tá atirando lá o seu anzol. É pra lá que ele tá atirando. Pro cirista fanatizado, não, mas ele não tá falando disso do Lula, ele sempre falou que o Lula é o cara do mercado, como é que o Lula vai ser comunista? É lógico que ele sempre fala que o Lula é o cara do mercado, mas ele fala tudo que é coisa. Há quatro anos atrás, ele tava dizendo que o Lula não era ladrão. Ah, tem uma moral frouxa, mas não é ladrão. Agora, todo santo dia, chamando o Lula de ladrão. E toda turma boa chamando ele de ladrão. Aí, quem tá fora da bolha cirista, se incomoda com isso, gente. Se incomoda, pensa, poxa, mas como aí? Qual é o cirio que fala a verdade? O de quatro anos atrás, que dizia que o Lula não é ladrão? Ou esse que hoje repete todo santo dia que o Lula é ladrão? Quando ele faz esse tipo de tweet, ele tá apelando pra bolha bolsonarista. Ele tá mandando um apito de cachorro. Ele tá querendo dizer, sim, é uma disputa entre o Lula e o Bolsonaro. Entra o fascismo e o comunismo. Que nem ele acredita que o Lula é comunista. Porque ele sabe, ele não é burro a esse ponto. Mas ele é inteligente ao ponto de achar que fazendo assim, a turma boa não vai ouvir o apito de cachorro. Só que a galera, evidentemente, partiu pra cima desse tweet aí. Pra denunciar justamente isso. Que o cirio tá outra vez jogando pra torcida bolsonarista pra tentar fisgar alguma coisa pelo lado de lá. Ou aquele ex-bolsonarista que tá um pouco arrependido, mas que continua dentro do espectro. Que é um espectro fascista, gente. E aí, quando a gente olha pra frações significativas da turma boa, elogiando o Putin, né, elogiando o Dugin, misturados com a galera da nova resistência. Tão entendendo? É porque o discurso é pra essa galera. Então, você vai soltando o apito de cachorro, o apito de cachorro, bom, os cachorros começam a ouvir o apito. É isso que acontece. E o cirio tá fazendo isso o tempo todo. Agora, a mim, cabe o quê? Denunciar isso. E, tipo, dane-se. Saca? Dane-se. Ah, Humberto, que nem um disse em um box. Tu vai perder voto. Tem muito cirista que gosta de ti. Galera, eu tô por politizar a turma. Tá? O meu objetivo da minha candidatura é forçar a barra no processo de politização. Se for pra fazer qualquer discurso pra arrumar voto, porra, aí eu vou ser um canalha. Então, não. Não tô nem aí se eu vou perder voto por causa disso. Desculpa. Eu vou continuar dizendo aquilo que eu acho que é certo. Eu vou continuar sustentando aquilo que eu acho que é avançar no processo de politização. E foi isso que o cirio disse com esse tweet. Não abertamente, mas é isso. Ele tá jogando com isso. Porque o tal debate, que é o sujeito da oração, é um debate que não existe, a não ser na forçação de barra do próprio bolsonarismo. Aí o que ele faz? Ele vai lá e faz coro com esse debate. Que só existe lá entre os bolsonaristas. Os caras tão loucos que eles postam, olha só, aí ele estava postando, gente, essa imagem aqui, pra dizer, é disso que o cirio tá falando. Aí os caras tão tão lobotomizados, que não percebem que ao usar esse argumento pra dizer, é disso que o cirio tá falando, eles tão dando razão pra mim. Porque quem é que fez esse outdoor aí? Isso é um debate que existe na sociedade brasileira? Ou é um debate forçado na sociedade brasileira, somente pelos bolsonaristas, por ser um debate essencialmente mentiroso? Quando o cirio fala aquilo lá, ele tá embarcando nesse debate falso criado pelos bolsonaristas. Ou seja, é justamente isso que eu tô dizendo. E é isso que o cirio tá fazendo e que queima o próprio filme dele. Queima o próprio filme dele, porque isso é um apito de cachorro pros bolsonaristas. Mas quem já tá vacinado, né, do discurso bolsonarista, também acaba ouvindo e acaba ficando com mais antipatia ainda. Além do que, galera? É isso. Ele passou falando violentamente dessa maneira que ele sempre fala. uma coisa a respeito do Lula e do PT há quatro anos atrás, enquanto ele ainda achava que podia cooptar os votos do spoiler do Lula. E hoje ele tá falando rigorosamente o oposto. Saca? E é evidente que essa contradição, pra quem não tá lobotomizado pelo cirismo, incomoda. E eu vou dizer outra coisa. Eu falei lá no Twitter também. Anotem! Vai terminar com 3%. Vai sair do PDT, vai implodir o PDT e corre sério risco de não ganhar nem no Ceará. Pela primeira vez. Sei lá em quantas décadas. Tá? É um erro de estratégia que, sinceramente, chega a ser surpreendente dentro do Ciro Gomes. A CRIANÇÃO com o trabalho de Deus. A CRIANÇÃO com o trabalho de Deus. Tchau.